o movimento biologia galera olha só que foi que eu encontrei aqui de novo o aldão tão macho que estava aí essa é a família de escalo galera ela fecha as pinças da cabeça dela depois sabe o momento biologia com o aldão tão machos baurinho biologia final do expediente agora vamos glória a Deus pra casa com a gravação da aldão tão machos baurinho a formiga de estar na mordida mais rápida do planeta terra glória a Deus valeu galera